O dinheiro, tá entendendo? Todas as companhias a mesma coisa. Nós desmachamos o arco, quem vai desmachar o arco é a última que chegar aqui por no Exército. A companhia vai pegar o dinheiro do arco, mas não pode desmachar. A última é que o passagem vai desmachar. A companhia vai pegar o dinheiro, mas não pode desmachar. Nesse momento o senhor prefeito acaba de chegar. Valeu! Valeu! A senhora de plástico, ela tá com o seu livro? Não, 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 não. Não, 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 não Damos reis, nos abençoe, e nós tenhamos um feliz ano de 2019. Amém. Sejam bem-vindos. E eu estou aqui há 28 anos, entregando essa bandeira aqui. Porque é de todos nós que carrega essa bandeira aqui em Alpenas. Somos todos iguais. Santo Greise é um só para todas as bandeiras. Ou bem enfeitada, ou mal enfeitada. Mas quem carrega, tem que carregar que nem eu carrego. E oferecer o que eu ofereço ao meu folião, às outras companhias. Estou honrada, vizinho, não sei se o Zagóia passou para você. Amanhã, eu tinha que estar no Rio de Janeiro, para receber um troféu. Para trazer, para entregar para a tua prefeitura. Mas não posso. Então vou buscar depois. Esse vai vir, nas minhas mãos, para a prefeitura de Alpenas. O prefeito lá, de hoje, o senhor Aposto. Eu acho que todo mundo aqui já conhece ele, já conhece. Todo mundo já conhece. Ele dá a gestora de lá. Então, essa companhia, essas palavras que eu estou passando aqui agora. Eu vou falar para você. Está a tua prefeitura que você está comandando. A primeira vez que eu vim. Está lá, em Belo Horizonte. Está lá nos Estados Unidos. Está no Rio de Janeiro. Então, era para estar lá. Amanhã, recebendo esse troféu lá. No teu nome, porque eu ia pôr você como nosso prefeito. E todas as companhias aqui de Alpenas. Mas não posso, porque eles têm que encarregar essa aqui agora. Então, eu peço a todos os filhão, fazer que nem eu faço. Manda essa coisa bonita, que é a companhia de reis aqui de Alpenas, para o Brasil inteiro. Que nem eu estou mandando até para os Estados Unidos, que eu acho que todo mundo sabe. Que nem eu estou mandando até para os Estados Unidos, que eu acho que todo mundo sabe.